Bia, eu preciso te dizer uma coisa, só que é sério, tá? Escuta, eu descobri que a mamãe tá traindo o papai com o melhor amigo dele. Foi sem querer, eu tava passando pelo corredor e aí eu escutei a mamãe falando no telefone que vai se separar do papai pra ficar com ele. Não, é ele, eu tenho certeza, ela falou o nome. Bem-vindo. Tem mais nesse mundo que tem nome horroroso que nem esse? Mas você sabe que, bem que eu achava estranho, ele vinha aqui em casa quase todo dia falando que queria orientações do papai pro trabalho. Tudo conversa fiada só pra vir aqui. Mas o pior de tudo é que a mamãe falou que vai levar a gente com ele. Bia, eu não quero ir com eles, eu quero ficar aqui com o papai. Imagina, ele vai ficar triste sozinho. Ela é errada. Ela que traiu ele, na verdade, ela nos traiu. Ela vai ficar sozinha. E se ela acha que eu vou ficar do lado dela nessa história de palhaçada com o papai, ela tá muito enganada. Tenho nojo desses dois. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.